Olá, as eras, não tem luz Olha, esse acimento vai entrar pra cá Da roça, da estrada Vai ter um trocamento Ela só não encontra aquela barra Que ela quer entrar, né? Parece que tem muita serra Pessoal, passando aqui é Baixa grande Agora vai pegar uma esquerda aqui, né? É, a gente tá sentindo Uma patória aqui Acho que da roda a gente tem de cabeça Atenção, Lombada Lombada Macajuba, Ibarroca, Ibarroca Muito bem, muito bem Essa pista aqui, Lucila, dá lá em Pirá É a 052 É que leva pra Feira de Santana Passa em Pirá E vai pra Feira de Santana Aí, ó Ui Barbosa 58 A 83 quilômetros Até o entroncamento da 242 Tá bom, ó Ui Barbosa tá perto de mais de mim Ui Barbosa Vai colocar não, hein? Você botou o que aqui? Tá pra onde? Brasília E aí Pode ficar a gente zapo E agora né? Ui Barbosa Queira Queira Vamos lá, vamos lá A gente vai acabar Mas é preciso fazer isso naquele jeito É, não, é para não Não fazer isso Você não tem visão A gente faz isso aqui Você enxerga um pouquinho a frente Dá tempo de livrar Mas a moda é BA-030 Ela é coincidente com a BR-407 Não é não Esse trechinho aqui é chato Esse zigue-zague danado Mas isso aqui Se você anda com o GPS Aí você se atrapalha Você não quer parar pra pedir informação Se você andar sem ele Melhor não Chegou no entroncamento, pega informação Que aí você não erra Às vezes quem tá com o equipamento É mais sujeito a erro Que o cara que tá só na boca É mais sujeito a erro Os quebra-mola aqui na placa aí em cima Lá na Pia 320 Lá que vai de afogado com a plabeira Esse peixe também Pra cá o ponto Tudo num plântulo É Uma pós E aí E aí E aí E aí Deu a velocidade que eu entrei ali Se o carro tivesse vazio Estava vestindo a lagunzeira Pois é Olha a manutenagem É a curva da descida Curva aberta engana a gente Quando é fechado você reduz Agora quando é curva aberta Às vezes você começa E tem curva que não é regular É que nem a alça daquele viador Que a gente volta lá Lá do recanto da EMA Ela começa no ângulo e daqui a pouco Ela fecha Então se você descuide E segura o volante ali pra fechar o círculo Não fecha Não é que dá problema Aí ela pode reduzir É que é feio Temos mais duas horas de luz do sol Temos mais duas horas de luz do sol Total luz do sol A partir daí Duas horas e meia até cinco e meia ainda Pode ficar sequer Certo Certo Isso aí meu povo Mais a frente ali A gente abre mais um videozinho BR407 Ou BA130 Sentido Rui Barbosa Tchau 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 Tchau